E aí pessoal, beleza? Bom, eu tô passando aqui rapidinho no começo desse vídeo, só pra fazer um anúncio pra vocês, pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch agora, tá? Então, eu vou tá deixando o link aqui embaixo e também vou deixar aqui aparecendo na tela, twitch.tv.nomesback, então pra quem quiser e puder me dar uma força lá, pra gente tá jogando algo diferente, Warzone, enfim, mas fiquem tranquilos que as lives de Combat Charms e os vídeos vão continuar normalmente aqui no canal do YouTube, tá? Mas lá na Twitch vai ser um conteúdo diferente, eu espero também que vocês gostem e também conto com a ajuda de vocês, fechou? É isso pessoal, fiquem com o vídeo, obrigado, beijo já, valeu e é nóis! E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de oficial pra vocês, mano, já faz um tempo que eu não fazia essa intro, né? Por quê? Porque hoje eu tô gravando realmente, tá? Hoje não é uma partida retirada das lives, como vocês sabem, eu venho retirando quase todas as partidas de oficial aí das lives E é o que todo streamer faz, porém, eu vi que as visualizações aqui no canal caíram bastante, talvez se dê o fato disso, né? De eu retirar o vídeo das lives, aí muita gente que já assistiu em live não vai querer assistir de novo, então eu vou tá tentando voltar pra esse formato aqui, tá? É... fazendo vídeo gravados realmente E vamos lá, e se eu postar algum vídeo aí que já foi jogado em live, é porque ou realmente o vídeo ficou muito bom, ou eu fiz muita kill, ou ficou um vídeo engraçado, coisa do tipo Mas no geral, eu vou ver se eu consigo voltar a postar vídeo gravado, fechou? Então vamos lá, acabei de iniciar um oficial aqui, mano, são 5 e 10 da tarde, daqui a pouco eu vou fazer live também, tá? Então, mesmo eu voltando a gravar os vídeos, eu não vou parar de fazer live, tá? Podem ficar tranquilos Alguém vai perguntar, nossa, mas agora que você vai gravar, você vai deixar de fazer live? Não, eu vou fazer as lives também, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas eu vou tá fazendo sim, fechou? Então vamos lá, 1 minuto e 20 já, e não achou, hein, mano? Que isso? Tô jogando aqui na conta do João, padrão, tá? Eu costumo jogar na minha conta só em live, se eu tiver gravando, normalmente eu tô em outra conta Daí não fica aquela muita falação no chat, né, mano? Cara, que isso, mano? E é o que eu falei, mano, caiu demais as visualizações do canal Eu acho sim que foi por causa de tá retirando o vídeo das lives E também, claro, quanto mais baixas ficam as visualizações, menor é o meu salário, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa pra poder voltar com essas visualizações Pra gente poder continuar o jeito que tá, senão fica meio difícil Ó, 2 minutos já e não achou O oficial abriu faz 11 minutos, que hoje é sexta-feira Então o oficial acaba abrindo às 5 da tarde Faz 11 minutos e até agora nada, hein? Espero que a gente não caia com hack também, porque tá muito complicado a situação dos hacks Tá tendo muito hack, mano É, ontem, quinta-feira, eu fiz... Falo ontem, né, porque hoje é sexta, mas se eu... Eu não sei quando que vocês estão vendo esse vídeo Segunda, terça, quarta, não sei Mas foi uma das últimas lives que eu fiz, cara 5, 6 partidas seguidas com hack, mano Power Bravo, ok 5, 6 partidas seguidas com hack, mano Vamos ver aqui se não tem nenhum hack no outro time, né Vamos lá Para ali Fogo lá Ah, mas tem um cara ali marcando, pô Ah, tá de sacanagem Ah, tá de sacanagem A equipe Alpha venceu Tá Quero ver se esse cara tá normal, eu já achei... Ah, mano Eu já achei estranho a forma dele se movimentar e atirar Vamos dar uma olhada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai Ah, mano Para atrás de mim me travando, fermalho, velho Ah, meu Deus, o cara não deixou ele voltar para trás, velho Olha o outro aqui Olha, tem cara B Ah, não, é a cara do time Pelo menos matou E passa o paredão Tá lá mesmo Olha o outro Meu Deus Meu Deus Pô 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 Tô falando, eu percebi na primeira rajada que ele me deu Ele vai virar atirando Sai esgoto, tô aqui no passo Aqui embaixo Aqui embaixo Tá esgoto ainda, tô ouvindo Meu Deus, cara Tá vendo? Ele só atira Simplesmente segura o dedo e atira Cada vez mais complicado jogar esse jogo Tá aqui já Tá lá, tá no paredão esperando só Tem como avançar, porque ele sabe onde tá todo mundo Daí fica difícil Olha lá Olha lá Olha lá Esse moleque Boa Tava na A A bomba foi plantada É, plantou na A mesmo Meu Deus A equipe Alpha venceu Oh Deus, vamos lá Início da rodada O outro Que bom Peguei Tô ruim Tô ruim Vem 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 É, peguei a respawn de novo. Vamos ver se consigo matar ele daqui. Ele tá passando paredão, né? Agora ele não passou. Agora moiou. Apei. Ele é meio lento, mano. Ele é meio lento, mas a rajada dele quando... A rajada dele quando pega... Pega o paredão de novo. Tô pegando respawn pra esquerda todas. Tirei o fall e passou. Nossa. Outro head, mas... Banana? Tancou. Ah... O cara tancou meu tiro, velho. Não, não posso ir ali, senão ele me mata. Se ele der a cara ali, ele vai me lotar na mesma hora, mano. Ele já apareceu embaixo porque sabia que eu tava ali. Hum... Ah, passou a cara meio da smoke. Ah, todo mundo reclamando do cara. Pra vocês verem que não é só eu, mano. Ah, mano. Cara, nosso respawn, velho. Passou pela smoke, mano. Elemento atingido. Embaixo, 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 embaixo. A equipe Alpha venceu. O que o cara tá fazendo ali, velho? Início da rodada. Tem uns caras que fazem umas marcações, tipo... Bomba na área! Quero. O que é isso? A nova foi plantada. Rosa aqui. Será que ele tá no paredão ainda, esse cara? Olha lá. Isso é doido, mano. É cada vez mais difícil, eu vou ruxar o ultimo aqui, ele nem coloca a cara e já atira, não, é padrão, né? O permalha agachou na minha frente Ai ai Olha lá, ah tá bom Olha ali Falta ele, toma Olha o jato que esse aqui vai tomar, se liga O cara tá 20 barra 4 Você pode ver, ele só anda no W, tá ligado? Cara, você só vai matar ele, você vai... Olha, tá vendo? Já sabia É, é muito feio, mano, deixa eu ver se esse cara tá no ranking Aqui ó, subiu 5 posições Complicado pessoal, complicado Mas acima de tudo pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Como vocês sabem, tá cada vez mais difícil jogar esse jogo Porém, ah... Eu ainda tô trazendo, né? Vídeo, mesmo que seja um pouco difícil Mas ainda tô aqui E também esse vídeo aqui, espero que sirva como uma forma de avisar vocês, né? Que eu vou voltar a gravar Fechou? Então é isso, espero que tenham gostado Valeu a todos e até a próxima Tchau, tchau